Com o objetivo de aproximar o sindicato dos servidores, a diretoria está promovendo encontros semanais durante um ano nas três casas, Câmara, Senado e TCU. Divididos em grupos, os filiados e servidores interessados em fazer parte da instituição podem esclarecer as principais dúvidas com relação à atuação sindical, bem como sugerir pautas de reivindicações. É importante que o servidor que ainda não é filiado se filie ao sindicato, porque só o sindicato forte é que nós podemos ainda mais alcançar mais melhorias para a nossa categoria. Os servidores repassaram ao secretário-geral do Sindileges as principais demandas da categoria e o que esperam do sindicato. Otimistas, a maioria preencheu a ficha de refiliação. A importância do sindicato na vida de qualquer trabalhador. A sua representação política nos embates da luta de capital trabalho. Eu acho que o sindicato tem que estar representando os servidores efetivos, os servidores CNES e secretários parlamentares. A primeira etapa do projeto teve início com os servidores da liderança do PT na Câmara dos Deputados. A intenção é passar por todos os setores das três casas. Legenda Adriana Zanotto